Oi, amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, domingou. Hoje é um domingo daqueles e hoje eu fui acordada de um jeitinho diferente pela minha irmã. Zia, acorda que a gente pegou o rato. Sério, eu acordei esse mês de nortear e fui filmar o rato, gente. Vou botar um tristinho aqui pra vocês. Sim, pegamos. Galera, tchim, tchim, bom dia pra vocês. Tá aí, tá pego já. Não chegou nem perto do queijo, olha quanto mais ele se mexe, mas ele foi agrotado, olha o olhinho dele, gente. Bem pequenininho, cara. Eu não tenho coragem de matar de jeito nenhum. Vou jogar fora o olhinho dele piscando. Gente, ele tá aqui chorando, não é possível. O olhinho dele, amor. Ai, tadinho, gente. Ô, tadinho, cara, sério. Fica aí, fica aí, fica quieto. Só o pai. Enfim, não tive coragem de matar, sabe? Por quê? Eu sei que vocês vão falar assim, ai, isso aí é uma peste, isso daí, essas doenças, isso aí, enfim. Mas, gente, eu já vi vários vídeos de Ratazana salvando os filhotes da enchente. Ela entrava assim dentro da polsa pra pegar os filhotes quase morrendo, mas ela ia pegar todos os filhotes dela e botando pro seco. Eu já vi Ratazana brigando com cobra pra salvar os filhotes. Então, querendo ou não, são mamíferos, gente. Tipo, olha, vocês viram a filmagem? Ele com o olhinho cheio de água. Ai, eu tô em dó, não aguento. E aí, meu cunhado pegou o tapetinho assim, colocou dentro do saco, deu um nozinho e sumiu com ele. Tipo, acho que deve ter jogado no lixo, não sei. Mas, de matar, não tenho coragem, não quero que ninguém faça na minha frente. Enfim, é besteira pra uns, não é pra outros. Cada um sabe da sua vida. Eu não mataria e é isso. Eu acho que eu mataria se viesse por cima de mim, tipo, me morder, tentar me atacar. E, talvez, se eu desse um chute, caisse na parede, morresse, mas não, tipo, pra matar. Entende? Enfim, é isso. Calma aí. O nosso herói tá aí. Ele falou que tinha visto, mas pra quem não acompanhou lá no Instagram, eu fiz um pedido oficial de perdão pra ele. Não foi, filho? Você me perdoou, não foi? Sim. Perdoou a avó, perdoou a tia. Por quê? Ele falou que viu. Isso não veio pra cá pro canal. Isso foi lá pro Instagram. Ele viu. Diz que viu rato. Ele entrou em desespero, gente. Ele entrou em desespero, porque ele falou que tinha visto. E aí, o que a gente fez? Tiramos tudo do lugar e tal. A gente começou a falar. Cara, deve ser coisa da sua cabeça e tudo mais. Mas, em nenhum momento, a gente falou assim. Ai, mentiroso. Porque a gente não usa essa palavra aqui em casa. Falou. Isaac, como você deve estar assistindo filme e olhou assim por lá. Deve ter, tipo, sido um vulto, assim, dos olhos, sabe? E tal. Mas, acabou que é verdade, né, filho? A gente pegou o safado do rato, né? E pedimos perdão, não foi? Tá tudo certo? Sim. Então, é isso. Eu vou ver se eu consigo deixar o trechinho aqui do dia que eu postei isso lá nos stories pra vocês terem noção do que aconteceu. E o desespero dessa linda criança, que é um cagão, tá, gente? Eu não sou um cagão, não. É um rato dentro de casa, um opinião de pessoa, não de rato. Claro que eu sou um cagão. Foi ótimo. Não tem senso, não, cara. Tu não é o homem da casa. Sabe o que a gente é morto? De infarto de barulho? Enfim, vou mostrar o trechinho dos stories. Minha mãe tá ali, ó, fazendo a limpa. Porque o Isaac falou que não dorme ali se não achar o rato. Ai, cara, na moral. Então, mas tem um rato de verdade. Porque se não tiver, olha... Se você bebe comigo, eu não durmo ali. Tu vai dormir aonde? Dorme qualquer outra, menos ali. O que você acha, mãe? Vai ter ou não vai ter o rato aí? Rapaz. Bom, que agora chegou a hora da verdade, né? É, agora eu nunca, mãe. Vai. Vai alguma coisa. Chuta aí. Deixa ele vir pra cá, não. Aí tu fecha aqui porque ele escala, tu sabe, né? Olha, o Isaac falou que tava pro lado de cá. Pro lado de cá, minha mãe já tirou absolutamente tudo. Mas pra ter certeza absoluta, ela tá tirando tudo do outro lado também, ó. Tá sacudindo, tá batendo, tá pisando. Pra ter certeza. E o Isaac... O Isaac falou que uma vez viu um rato lá fora. Na porta. Sendo que ninguém nunca viu rato aqui. Nem eu, nem minha irmã, nem o pessoal de cima. Ninguém. Só ele que viu esse rato. E fez um escândalo. E tipo assim, aqui o quarto, a porta fica aberta o dia inteiro, né? Pra ela ir já. Porque senão a casa fica só o mofo. E a gente fecha tudo no final da tarde pra noite. E ele, não, pode ter entrado pela janela, não sei o que. E o ponto fica tudo aberto. Não tem muito como saber. Mas geralmente o rato faz barulho. Eu não ouvi nada, não ouvi nada. Minha mãe perguntou se tem coisa ruída. Não tem nada ruído. Não tem nada de nada. E do outro lado que ele falou que estava essa buçanha desse rato. Não tem porcaria nenhuma. E olha lá. Minha mãe tá tirando tudinho, ó. A minha mãe tá tirando tudinho, né? Espero que tenha um rato ali. Mas eu tô olhando com essa cara. Você viu o rato, não viu? Eu vi. Então vai ter o rato ali. Que o rato... O que ele fez? Se teletransportou? Pode ser. Ele entra em qualquer lugar, mãe. Ziane, o que você tá fazendo aí que não tá ajudando a sua mãe? Gente, o Isaac, ele entra num desespero tão grande. Ele faz um descanso tão horroroso. Tão horroroso. Que parece que estão matando ele. Sério. Eu já falei pra ele. Qualquer dia alguém chama a polícia achando que a gente tá matando aqui nesse em casa. Porque... Ele começa a lutar. Socorro! Ele começa a lutar. Chorar e morrer. Como é que tu consegue ser assim, cara? Na moral. Tu não é o homem da casa, não? Não. Agora tu não é, não. Né, seu porra. Quem é o Emerson? Agora que ele entrou aqui em casa? Cadê ele agora pra catar o rato? Tá no shopping com a mãe. Ele tá no shopping com a Amanda. Não tá não? Tá não. E ele ia ficar aqui, ó. Atrás da janela igual tu. E é um cagão também. E ela não tá falando hoje. Tá, mano. Tá de folga. Foi comer sushi. Foi se divertir. Eu não fui não. Pra dar a chuva. E falar nisso, ó. Ela tá postando vários stories, gente. Das coisinhas que ela comprou. Vou até repostar um que ela me marcou. E vocês vão lá. Não conferem os stories dela. Fácil isso? Tu tem medo. Quando tu fala de mim, é fácil, né? O Isaac falou que foi... Que viu agora aqui na pontinha, Aldo. Quando minha mãe bateu ali... Eu vou bater aqui e tu fica aí, olha. Vou olhar pra mim. Eu vou sair. Olha só. Qual era o tamanho do rato? Era o rato fantasma. Do tamanho da imaginação. Que até agora... Como é que você explica, cara? Mas eu não vou dormir ali. Isaac, olha pra mim. Você viu a limpa que a gente fez? Sim. A gente tirou tudo do closet, não foi? Sim. Você teve o trabalho de colocar tudo. Sim. Você viu algum rato? Não. Mas você viu o rato antes? Sim. Só o pai, viu? Só o pai. Como meu filho é bonzinho. Tadinho, cara. A gente não acreditou, não. Porque a gente realmente fez uma reviravolta. A gente tacou tudo pra fora. Fez o maior bagunça. Não tinha absolutamente nada. Não tinha vestido, não tinha nada. Mas acabou que tinha mesmo. E a gente já pediu perdão, né, filha? Você já perdoou, né? Eu falei que tava ali. Aí saiu, deve ser. Pois, enfim. Mas, gente, isso é aquele muito bonzinho, muito espontâneo. Tanto é que eu vou mostrar agora uma coisa pra vocês. Teve um vlog que eu tava fazendo. Caminhando na rua, né? E conversando com vocês. Agradecendo das Havaianas que eu recebo. Que eu fico muito feliz toda vez que vocês trazem uma Havaiana pra mim. Porque essas coisas, infelizmente, quebram. E aqui é caro. E eu amo Havaiana, gente. Sou carioca. Da Gêmea. Então, tipo assim, Havaiana pra mim é vida. Eu amo mesmo. E vocês sempre tentam trazer pra mim. Então, tipo assim, eu sei o trabalho de, tipo, ir comprar. Mesmo indo, tá não mudando de vida. Arrumar um espacinho na mala pra colocar uma Havaiana dentro. Tipo, eu sinto uma mão muito grande quando vocês fazem isso. Eu fico muito, muito feliz mesmo. E o Isaac, ele é uma criança muito espontânea. E eu deixo. Eu gosto muito disso. Então, eu deixo ele falar o que vem na mente. Sempre. Eu sempre incentivo ele a falar o que ele tá pensando. E aí, nesse vlog, ele olhou pra câmera e falou assim. Ninguém nunca trouxe uma Havaiana pra mim. E ele fez uma cara de cachorro, assim. Aí eu fiquei até sem graça. Aí eu, filha, como assim? Aí ele também queria uma Havaiana. Aí o seguidor começou. Isaac, assim que eu chegar em Portugal, eu vou levar uma Havaiana pra você. Eu vou levar uma Havaiana pra você e tal. Mas ainda não tinha acontecido. Porém, aconteceu, não é mesmo, filho? Sim. E ele recebeu a sua primeira Havaiana, olha. Uhul! Veio até com um recadinho. Leio o recadinho. Com um carinho, carinho de Suzane, para Isaac. Desejo que você continue sendo esse bom menino. Então, a Suzane trouxe uma Havaiana pro Isaac. Muito obrigada, Suzane, pelo carinho, pela atenção. Ele ficou todo besta, ficou todo feliz. E, gente, deixar o nosso filho feliz é deixar a gente em dobro. Vocês sabem muito bem. E mostra, filha. Havaiana, lindíssima. Pra ver. Olha, gente, o Isaac ama o Naruto, ama. Deu certinho no pé dele. Tá super feliz, né, filha? Sim. Ele, vamos fazer o vídeo de agradecimento, mas vamos fazer o vídeo de agradecimento. Eu quero usar. Olha o cheirinho de Havaiana, gente. Ai, eu amo, cara, na moral. Isso daí tem cheiro de casa, eu não sei explicar. E linda, linda mesmo, Suzane. Muito, muito, muito obrigada, tá bom? Fiquei muito feliz. E é isso, gente. É, Havaiana! Agora você não pode mais reclamar, né, Isaac? Muito obrigada. Quem puder, pode trazer mais uma. Mais uma, vai reclamar. Isaac. Se puder, tá bom? Até isso. Tchau, galera. Ai, Isaac, é muito engraçado, cara. Enfim, é isso, né? Se puder, né, filho? Quem vier e der, poxa. Traga um pra mim também. Não esquece mais de mim, não, tá? Eu fiquei muito feliz por ele, mas eu também. Mas se puder, tá bom? É, só se puder mesmo. Gente, é sério. Muito obrigada. Eu sei que vocês ficam muito agradecidos pelos conteúdos que eu faço, pelas coisas que eu mostro e querem, de alguma forma, me agradar. Mas saibam que, tipo, assistir os vídeos, deixar o like, o comentário, é muito importante. É óbvio. Não vou ser hipócrita. Ai, não precisa. Porque eu amo isso daí. Eu amo. Eu amo. Então, se puder, tragam. Se não puder, também, super de boa, entendeu? Vou tratar vocês da mesma forma. Às vezes, eu custo a responder direct do Instagram, porque eu recebo muita quantidade. Mas eu sempre procuro trazer vídeos pra vocês, pra eu mostrar as coisas que vocês perguntam e tudo mais. Sempre abro caixinhas de perguntas no Instagram, pra vocês me darem ideias de vídeos pra eu fazer. Eu sei que vocês gostam muito dos vlogs. Mas, tipo, vídeos específicos também. Por exemplo, o vídeo da minha irmã, da carta de demissão. O vídeo da minha mãe, depois de sete meses aqui em Portugal. Eu já fiz vídeo com o Isaac perguntando coisas que vocês esperem que eu perguntar, que vocês acham importante. E eu super entendo essa necessidade, porque um dia eu já estive aí, do outro lado da tela, me programando pra vir. E tudo que era conteúdo, eu catava super. E eu achava difícil, tipo, ter alguém que falasse exatamente o que eu queria saber. Então, eu tento fazer isso por vocês. Eu sei que é uma forma de agradecer também. Enfim, é isso. Quem puder, tragam. Se não puder, também tá ótimo. Se alguém vier do Rio de Janeiro e trouxer uma garrafa de Guaracampi pra mim, eu nem sei o que eu faço com a pessoa. Sério, eu vou abraçar, eu vou beijar tanto, tanto, tanto. Porque eu tô com... Gente, eu tô com uma vontade de Guaracampi tão grande, tão grande, tão grande. Guaracampi, pra quem não sabe, é um xarope de Guaraná. Que é muito típico no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro, ele é colado com o São Paulo. E as pessoas de São Paulo não sabem o que é Guaracampi, sabe? E, tipo, é uma bebida tão forte, tão forte. Tão maravilhosa, né, Isaac? Ai, gente, eu amo Guaracampi. Guaracampi, tipo, Guaracampi é diferente de Guaravita. Guaravita tem um sabor diferenciado do Guaracampi. A gente gosta muito, muito, muito de Guaracampi. Quem puder trazer uma garrafa de Guaracampi pra mim, gente, nem sei o que eu faço, tá? Sério, de verdade. Já fica a dica. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Obrigada, Suzane. Tchau.